Vamos arraxar, senhoras e senhores! 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 É o que me fez, você foi me traído Agora arrependida que é voltada Já deu, já sei dessas mentiras mal voltada Vê se não acredito, mas eu vou no lugar Não adianta nem compaixaria Oh meu, o único carinho de fiel que te amava Pega-me a força e tomara em barra Vou avisando a minha portaria Que a vi você não é pra lá Alô, oh meu, vou ligar pra te avisar Que a partir de hoje eu tô sozinho Dá-me que eu sei dessa brincadeira Me chama o táxi e eu vou pra cá Alô, oh meu, tô ligando pra te avisar Essa mulher que está aí Ela não pode mais subir Na proibida de entrar Alô, oh meu, tô ligando pra te avisar A proibida de entrar A proibida de entrar A proibida de entrar A proibida de entrar Eu pego as suas coisas que estarão aqui Foi de salvar também, mas se eu não entrar Eu me lembro, mas eu fui me traído Agora arrependida que é roubada O jadeiro, já sei que eu só te tiro a sua vontade Vem se não acredito, mas eu vou me levar Não adianta nem compaixaria O homem, o homem carinhoso que é o que te amar Pega, leva a dor, se eu amarela Tô avisando lá na porta, arrependida E aqui em você, não lembra mais Alô, rodeio Tô ligando pra te avisar E a partir de hoje eu vou sofrer Já me cansei dessa brincadeira Puxa, rapaz, que eu vou apanhar Alô, rodeio Tô ligando pra te avisar Tô ligando pra te avisar Essa mulher que está aí Ela não pode mais servir Já foi livre a te avisar Eu quero tudo de novo Senti seu corpo sumado e olhado de beijo Agora eu quero sempre mais Agora eu quero mais Eu quero tudo de novo Os homens que mandam Que tanto desejo Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Ficar separado Ficar separado Pra nós Um ambiente que bate No nosso canção A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descolver Pra descolver Essa estrela Do nosso prazer O seu tempo e a vida Ficar separado Pra nós Uma viagem Debaixo do nosso Vem sol A roupa que eu quero mais Boa barrocha Boa barrocha Eu quero tudo de novo Senti seu corpo sumado e olhado de beijo Eu quero sempre mais A roupa que eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos dos homens que mandam De tanto desejo Eu quero sempre mais A roupa que eu quero mais Você A roupa que eu quero mais A roupa que eu quero mais A roupa que eu quero mais Essa noite é você Pra descolver As estrelas Do nosso prazer Com o seu tempo e a vida Fica sem parar por tua mão Com a minha arte de baixo No nosso lençol A roupa que eu tenho Vestir essa noite é você Pra me escondir A estrela do nosso prazer Com o seu tempo e a vida Fica sem parar por tua mão Com a minha arte de baixo No nosso lençol Com a minha arte de baixo No nosso lençol A roupa que eu tenho A roupa que eu tenho